Floripa Mais Tech, projeto que capacitará jovens e adultos de baixa renda em tecnologia. A gente recebe para falar sobre este tema o nosso amigo Ivan dos Santos, que é coordenador do Floripa Mais Tech. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Vera. Bem-vindo também. Muito obrigado pela participação no programa. Você sabe que a gente comentou aqui na cabeça do programa, do nosso bate-papo, sobre a questão de jovens, mas pelo jeito os jovens podem ser, os jovens de 90, 100 anos, está valendo também? Os jovens de cabeça. Gente, tecnologia, um trabalho incrível, um projeto e uma união fantástica para realmente ajudar pessoas a começar a criar. É isso? Exatamente. Obrigado por essa falazinha união. Hoje nós precisamos ter uma união de várias entidades, organizações, poder público, iniciativa privada para fazer essa transformação no mercado de trabalho. Existe uma área necessitada de formação, não existe desemprego, quem trabalha na tecnologia e desenvolvedor de software, mas nós precisamos de muita gente junto para poder formar essa grande quantidade de profissionais. Então nós estamos com a Prefeitura de Florianópolis, juntamente com? A ACAT, o SENAI e a FIESC também, além do SEBRAE. Então, o que é o Floripa Mais Tech? Que projeto é esse? Ele já teve início em agosto, no início de agosto, foi isso? Isso. E está em um período de inscrição ainda agora? Exatamente. Nós lançamos ele no Startup Summit, um evento que é de tecnologia, um dos maiores do Brasil, realizado em Florianópolis. Lançamos o programa. Ele é um programa de qualificação, capacitação na área de desenvolvedor de software. E as inscrições vão até o dia 23 ou 9 agora para toda a população de Florianópolis que quiser. Pode ser crianças acima de 14 anos de idade na formação, para essa trilha de formação. E também para o jovem de 70 anos, 80 anos, que quiser aprender desenvolvedor de software, também pode se inscrever até agora, dia 23 ou 9. Ivan, a gente vai produzir, a gente vai criar, a gente vai desenvolver um software? Esse é o objetivo? Vai aprender a trabalhar e desenvolver software. Não vamos mais só mexer no aplicativo, numa rede social, num software. A gente vai poder criar, aprender a criar games, aprender a criar jogos, aprender a criar sistemas e softwares que gerenciam basicamente quase tudo que nós fizemos hoje no mercado, nos negócios, hoje em Florianópolis principalmente. Claro que o foco principal realmente é esses grupos incríveis de jovens e adolescentes que já amam, já vivenciam, já nasceram nessa era da tecnologia e com certeza eles vão poder seguir uma carreira, ter um aprendizado, abrir um caminho muito lindo aí. Mas fica muito interessante para você, de todas as idades, como a gente lembra. Mesmo sem nenhuma noção, a gente vai aprender, quem participar vai aprender do BABÁ. Do BABÁ, D, C, D. A, B, C, D. Todos os processos. Zero, um, tudo. E é bem incrível essa parte. Fala-se bastante em jovens, mas eu quero chamar aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, às vezes você faz parte de uma área de formação, está trabalhando, mas quer pivotar a carreira, como chama, né? Quer mudar de área? Dá uma olhada no nosso programa, se inscreva no Floripa Mais Tech, no site é floripamaiestec.pmf.sc.gov.br e se inscreva para conhecer essa profissão, para tentar entrar no mercado de trabalho dessa área com os cursos que vão ser fornecidos. Totalmente gratuito, eu lembro a vocês, é uma parceria que é gratuita para todo mundo. Tem a participação Fiesc, participação Senai, participação Sebrae. Exatamente. Então cada um vai ter, cada uma dessas instituições estão colaborando de alguma forma, participando de alguma forma, inclusive com as aulas e com os cursos. Exatamente. Hoje nós construímos e chamamos essas principais instituições que são estaduais e que movimentam bastante, mas temos outros grandes parceiros fazendo parte também. Então hoje o Senai é o que vai entregar o conteúdo, as trilhas de formação, capacitação, a capacidade de o Senai entregar, já é conhecido por todos. O Sebrae tem um papel importantíssimo porque é empreendedor, tem muitas pessoas que acabam entrando na área de tecnologia e migram para o empreendedorismo. Hoje nós somos uma cidade que é baseada em negócios de tecnologia também e que cresce muito essas startups, então o Sebrae faz parte disso. E a Cátia é a nossa Associação Catarinense de Tecnologia, onde as maiores empresas de tecnologia fazem parte e também ela vai conectar esses alunos que estão entrando nos cursos com as empresas que vão contratá-lo. Então esse é outro ponto interessante, é formar-se, capacitar-se em uma profissão que vai ter emprego pelas empresas nossas. Nós vamos com o período de inscrição até? 23 de nove. Até 23 de setembro, ainda é o tempo de você e a gente participar. Outra questão, as aulas, os cursos, eles vão acontecer, você tem ideia do período? Sim, nós temos vários períodos porque nós temos trilhas de formação que começam desde o zero, vai evoluindo e nós temos cursos que eles podem demorar algumas horas, de 10 horas, 20 horas, mas também temos cursos de 200 horas, 600 horas e até o maior dos cursos que são 900 horas. É um curso, esse sim, o maior dos cursos, ele chega a se formar como desenvolvedor júnior, uma profissão que hoje necessidade no mundo é gigantesca. Essa que a gente chama assim, a profissão que você pode hoje ter e trabalhar para qualquer lugar das empresas do mundo, que pode ser até chinesa, indiana, americana. Quando você quiser morar no mundo, você vai morar porque vai ter trabalho para você. Fique morando em Florianópolis e trabalhe para as empresas do mundo. Bom, tem essa vantagem, porque você promove, desenvolve. Puxa, que legal. Pensou, gente? E, claro, o objetivo é a criatividade. O objetivo, às vezes, você já tem até uma profissão. Puxa, se tivesse um aplicativo nesse quesito que ajudaria tantas pessoas. Aí une também a experiência do trabalho do dia a dia com a questão da tecnologia. Perfeito, é isso. Uma que a gente busca também. Tem muitas pessoas capacitadas nas suas áreas e o desenvolvedor do software é importante também nisso. É um mercado de trabalho onde ele aceita e busca muito essa agregar pessoas diferentes e, até nesse ponto, mulheres, negros, a parte da comunidade toda é para todo mundo. E aí se cria produtos melhores e é isso que as empresas sempre buscam. Uma maior diversidade de profissionais dentro dessas empresas. Só Florianópolis, Vera? Só Florianópolis, gente. Mas é uma super ideia. São de parabéns, realmente, por essa iniciativa. E acaba trazendo mais ideias para outras regiões do Estado, lembrando que é possível. Temos aí o SEBRAE, temos o SENAI, temos aí essa alta tecnologia e produção no Estado de Santa Catarina e todas as instituições e entidades com muita vontade de criar, de ajudar nesse quesito trabalho, mercado de trabalho. Exatamente. Conhecimento. Amei. Nossa, eu fiquei até com vontade de fazer, pelo menos alguns, só para a gente ter uma ideia, assim, de algumas horas. Deve ser muito interessante, porque realmente a gente acha que é um bicho sete cabeças que a gente não vai conseguir nunca. Exatamente. Mas a gente vai desmistificar isso e todo mundo vai entender que é possível, sim. Ó, para os filhos, para os jovens, tá? Para ver. Ah, e tu não assistiu o programa aqui? Conta para ele. Conta para ele. Onde é que faz a inscrição? Floripamaystec.pmf.gov.br Não mora lá, tem que morar em Florianópolis, mas vale a pena, se inscreve lá, porque tua vida vai mudar. Exatamente. De fato, a gente buscando, aprendendo a fazer alguma coisa, ela muda, né? Sempre, sempre, sempre a gente cresce, né? É isso aí. Aprendendo, sempre a gente cresce crescimento. Seja bem-vindo sempre. Tá? Muito obrigada pela participação, Ivan, e por essas notícias. Floripamaystec. É isso aí. Obrigado.